Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay do jogo Lost Light. Estou aqui progredindo com o meu personagem. O jogo recentemente teve um wipe, para quem não sabe o que é um wipe, ele teve um reset no jogo, tá bom? Isso vai acontecer quando iniciar uma nova season, tá bom? Então não fiquem assustados. Caramba, perdi mais coisas, resetou tudo. Não, tem, vai acontecer isso. Isso acontece também no jogo que esse aqui se espelhou, né? Que o Lost Light se espelhou, que é o Escape from Tarkov. No Escape from Tarkov também acontece o wipe, né? Reseta tudo lá e você começa de novo. Isso é interessante porque senão o jogo fica muito repetitivo. Coisas novas vão sendo adicionadas no jogo e fica mais desafiador, beleza? Bora lá? Let's go. Tenho aqui uma missãozinha para fazer, para realizar. Cadê o som? Tá baixo? Ah, aqui que tá baixo. Eu tenho a missãozinha aqui no Monte Akiama, tá bom? É achar o resort no Monte Akiama e também conseguir ali oito peças, que é o cabo de metal, tá bom? Vou iniciar aqui a partida. Eu tava utilizando aqui, deixa eu mostrar pra vocês o meu inventário. Eu fiz upgrade também do inventário, tá? Do meu armazém. Vou mostrar pra vocês. Aqui o meu armazém. Eu fiz upgrade dele, tá? Tem bastante espaço. Tem aqui algumas arminhas guardadas. Eu ia usar a minha mozinha, só que eu não liberei, né? Não tem um nível suficiente para comprar munição de mozinha, se eu não me engano, tem que ter nível sete, eu acho. Para conseguir comprar a munição dela, tá bom? E na verdade nem é sete, quer ver? Deixa eu ver se é sete. Cadê o armazém? Armazém não, cadê o... Cadê o mercado? Aqui, mercado... Aqui, fica aqui, ó. Centro comercial. Ah, o P, beleza, show de bola. Mas se eu vim aqui, ó, a comprar, ó, a munição da Muzin... Balas, beleza, balas. Deixa eu ver se... Ó, não pega. Essa aqui é da SVD. Não é da Muzin. Da Muzin é essa aqui, ó. Ela tá bloqueada, mano. Cadê? Essa aqui, ó. Ó, Muzin. Eu tenho que ter... Não fala aqui, mas eu falo da missão, ó. Uma bala ou uma morte. Uma missão que foi ali disponibilizada pelo Judas. Eu não sei como é que eu faço isso. Não sei se eu faço upgrade da loja, depois libera, enfim. Mas depois eu consigo pegar. Eu vou fazer as missões pra conseguir liberar. Porque a Muzin, né, a Snapzinha é top demais. Tá bom? Eu também tenho que subir nível aqui pra conseguir colocar a mira na... Na SKS, enfim. Bora da... Bora de tratar a partida. Monte Akiyama. Ok, eu vou no... Eu vou no dia mesmo porque... Noite é muito ruim de gravar pra vocês. A imagem fica bem escura. O jogo é bem escuro. Tá bom? Bora lá. Olha o Penta. Fazendo... Vou pagando aqui. Olha o Penta, olha o Penta. O Penta, o Pentagrama. Trovo, ponto lá e Pentagrama. Segue lá o Pentagrama, pessoal. Ele faz conteúdo também. Nosso Lite, hein. Ah, fazendo marketing aqui, ó. Ah, vai sair do vídeo, mano. Bora lá. Então pronto. Eu quero chegar no nível... Se eu não me engano é... 15 Libera ranqueada, eu acho que é o 12 ou 15 Que libera ranqueada Tá bom Eu vou passar a arma aqui mesmo Eu vou achando aqui no chão e eu vou trazendo Vambora O meu objetivo é aqui, ó Tá vendo esse pontinho aqui, ó Tem que ir ali dentro, tá Ali é o resort, também eu pego os Os acessórios Que é necessário Como é que tem a gravação aqui, o meu áudio Beleza, vambora Jogo bacaninha, galera Jogo bacaninha, o jogo de sobrevivência, tá bom O objetivo aqui é você entrar na partida, fazer as missões Sobreviver, você pode entrar com o loot Igual eu tô aqui, eu posso entrar somente Com uma arma, pouco loot Tá bom Tacinha Porque eu dou no começo, tá Fazer um lootzinho aqui Pra dar uma olhadinha, né, o que tem de bom Vai que Hit médico, ficou uma pipocada no áudio Não sei porquê, estranho Ó, tem que ter a chave pra abrir Isso aqui não tem a chave, não trouxe chave Kit médico, socorro Ó, dois acessórios de armas Não vou levar não, porque isso aqui eu posso conseguir depois Não tem problema Vou levar as coisas mais importantes Consegui aqui Pina e pina, meu Deus, pina e pina e pina e É uma espinada legal, hein Reload Tá o som Beleza Vou eliminar aqui, ó Vou tentar o que ele tem Agora eu vou pegar a arminha dele pra mim Fico com duas armas na mão Agora, viu E só com uma eu vou voltar com duas Por enquanto É bom Interessante Bora Outra coisa também Você sente sede, sente fome Você fica ferido Né E você ferido vai começar a emitir som Mas esse bug do áudio é do jogo Ou é da minha placa de captura Não sei, pessoal Desculpa, tá? Ó, tá vendo? Dá umas pipocadas no som, mano Caraca, o jogo é muito bonito, né, cara? Demais, mano Opa Tenta me acertar, hein Fica ligado que pode ter play Entendeu? Mesmo jogando uma ranqueada Opa Acho que me vira, hein Não consigo ver o cara, velho Tem o cara de mozinho em cima Tem o cara de mozinho no telhado Mozinho se pegar é... Machuque, hein Caiu, rata Que delay do caramba Pra cair, pô O que tem aqui? Mano, tinha um bagulho na minha frente Eu não vi ali Tinha um banco na minha frente, cara Eu não vi Olha o besteiro que ia fazer Ai, nossa Olha lá o cara do mozinho Nossa, de novo Se pegar já era, hein Tudo que você conseguir pegar As chips, as coisas Vocês carregam eles Porque... Oi, meu Deus do céu Esse cara tá de tacar Ele tá mil Acertar ele lá, mano Pronto Acertei Esse aqui é o resort, eu acho Olha, eu vou subir Aqui, ó Vou pegar esse... Esse arma pra mim dele Posso subir por onde? Posso subir aqui, ó Mas só errar Posso errar aqui não Senão eu morro Aê, pô Vou pegar essa arma aqui Bota de mozinho Como é que é essa? Uuuuh Nossa Caramba Acheira, fi Toma Tá sem vida Essa mãozinha dele Tinha desse na maciota Porque se eu cair aqui Eu quero mais perna Um tombo aqui Aqui de cima É... Sinistro, mano Sério mesmo, pessoal Um tombo Machuque, hein Ó, esse aqui é o resort O que é isso aqui? Caraca, que susto também Toma Que susto, cara Não tem, acho Tem que trazer a chave Que susto, meu irmão Tê louco, cachoeira Beleza Ó Caraca, isso aqui me interessa, mano Vou ter que jogar uma coisa fora Vou catar isso aqui Esse cabo aqui me interessa por enquanto Pra fazer lá o upgrade das coisas Achei o objetivo Qual é o segundo? É... Coletar o cabo, né? Ah, tá Outro cabo Por isso que é o da missão Aí, ó Cabo de metal Esse é o da minha missão aqui Que eu tenho que fazer Isso, eu vou me curar aqui Eu tô com... Não Caramba, velho Ó Nossa, que desceu um porrete, hein Deve ser uma lapada Papai Beleza Quantos cabos aqui que eu tenho Tem falta mais quatro cabos, cara E aí, ó Vê se eu acho aqui Esses cabos Eu tenho 17 minutos pra sair daqui Siga atrás da porta aqui Fechada Você que encontra do outro lado Eu vou no outro lado Eu só encontro, mano Eu só encontro do outro lado aqui, ó Tem uma salinha ali Tem uma salinha ali É... Ó Uma caixa aqui Velenciador O que que eu tomo? Se eu descer aqui eu vou tomar dano E descer no talento, senão você... Fica no sanhaço Ai, meu Deus Nossa Senhora, muito forte Meu Deus O Manuco voou Meu Deus Meu Deus Ele tá mirando peito Ih, ih Chegou não, hein Tem alguém extraindo, ó Alguém extraiu da partida Tinha alguém lá na extração Tinha um player Doideira, mano Ó um drone Caraca, o drone vale 100 mil? Ô, dinheiro pra preu, hein Uh, rapaz Uma mira, meu irmão E aí? Vou levar O cara tem que achar o cabo, velho O drone vale 100 mil, mano Meu amigo, Charly Brown E aí, o que que eu faço agora? Como aí, mano? Deixa eu finalizar primeiro aqui Caramba, velho Aí, agora Vou ter que fazer aqui o... Sacrifício aqui Jogar fora Pegar fora Pô, drone vale 100 prata, filhão Vou deixar pra lá nada Opa, salinha aqui pode ser God, hein Pendrive Esse aqui é o teleférico Esse aqui eu consigo fugir, hein Fugindo teleférico Extração Polaroid? Haha Cara, eu não tô achando os cabos, mano E aí? Como é que fica a situação? Tinha player na partida, mano O cara extraiu Vou vir aqui, ó Vou vir aqui Ver se eu acho Tem alguém aqui Tem alguém aqui Tem alguém ali Tem alguém aqui Tem alguém ali Tem alguém ali Delaw responses Cadê esse? Ali Pina, espina Cercadão Papai tá gravando Vou pegar essa caixa Vou pegar essa aqui Zero munição Desenho um pouquinho aqui Tesouro de metal Caraca, mano Faltam quatro peças pra mim, mano Cabo Será que lá Só tem lá, mano? Será que esse cabo só tem lá? Não é possível, velho Ah, achei mais dois Faltam dois Não é possível Eu tenho dez minutos, mano Tomei um tiro no braço Aqui Eu vim dali, né, cara? Eu vim dali, ó Pô, mano Vou ter que descer aqui Vou ter que rodar Tem que tá aqui E eu tô com... E eu tô com... Nossa Como acertaram Achei Achei Por favor Pronto Aí, caramba Bora Vambora Já fui Partiu Valeu Falou O que tem aqui? Ó, tem um monte de acessórico, cara Eu não vou ficar esperando não Permite ser feliz Partiu a extração Ah, meu irmão Tenta me acertar aí Parar não Pra ti não Ui O que que é isso aqui? É smoke? É não Acho que é Tá Tá Ah, não Oi, filha Tá gravando, meu amor Tá Ah Ah, que erro Acho que eu morri Vou curar aqui Ah, mas eu não quero Eu quero munição, cara Carambola Aí Pô, que complicado, hein Rapaz Missãozinha Aquela pra ser simples Ficou difícil Hum, peguei comida ainda Que beleza, hein Tô com fome Eu acho Sim, mano Fiquei muito tempo Nossa, tô com o braço danificado também Aí, ó O sanhaço Ficando doido aí, ó Pô, o jogo avisa Que tem gente traindo Aí é alçado, hein Porque se não quer Pode ficar aqui Esperando você na extração A gente Pimba Eu vou até Vou até armado aqui Porque Pode ter uns porcova aqui Mano, do mal Tá ligeiro aqui Pronto Caramba Rapaz Ufa Consegui pegar bastante coisa Fiz bastante dinheiro Bastante XP E consegui completar a missão Aí, ó Vocês viram que o jogo é Da hora Imagina com o player Os caras te apavorando ali Tocando terror Imagina Subir de nível Essa barata Vou até apresentar aqui Que gostei Capacetezinho aqui Do meu personagem Toda hora, mano Que maneiro Vou deixar aqui Não vou mandar tudo pra No armazém, não Depois eu Ajusto isso Tô com um milhão De din-din aqui Do jogo já Dá pra torrar Dinheiro pra caramba Nível 7 Desbloqueio Ó Dá pra comprar Essa AK aqui Liberei algumas coisas novas Os acessórios Ok, também um din-din Pegar essa aqui Beleza Show de bola Deixa eu entregar aqui Pra ela as coisas Ok, conclui as missões Me manda Manda pra cá, filha Aí sim É mais dinheirinho, hein A luz vermelha Começará a piscar Quando o aparelho Detectar um jogador Nas proximidades Ah Dá ótimo Tem até missão pra fazer Mas, né No próximo vídeo Então é isso, pessoal Se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Daquela porta Para o M2Games Até a próxima E fui, falou Muito obrigado Até a próxima